A escuridão Quando o mundo tenta me abalar É Tua graça que me faz ficar Infinita como o céu sem fim Sempre ao meu lado me dizendo sim Graça infinita tão fiel Nunca falha, sempre é leal Mesmo quando eu caio no chão Tua graça me ergue com perdão Um amor que me faz renascer Em Tua presença quero viver Graça infinita me sustenta Tua bondade me ausenta Em cada passo, em cada olhar Vejo Tua graça me cuidar Maravilhosa sim És o meu Deus, minha esperança enfim Quando o mundo tenta me abalar É Tua graça que me faz ficar Infinita como o céu sem fim Sempre ao meu lado me dizendo sim Graça infinita tão fiel Nunca falha, sempre é leal Nunca falha, sempre é leal Mesmo quando eu caio no chão Tua graça no chão Tua graça me ergue com perdão Um amor que me faz renascer Em Tua presença quero viver Graça infinita me sustenta Tua bondade nunca os senta Em cada passo, em cada olhar Em cada passo, em cada olhar Em cada passo, em cada olhar Vejo Tua graça me cuidar Maravilhosa sim Enfim, penso meu Deus, minha esperança enfim Graça infinita me sustenta Tua bondade nunca os senta Em cada passo, em cada olhar Vejo Tua graça me cuidar Maravilhosa sim Enfim, penso meu Deus, minha esperança enfim Deixe seu like Comente Compartilhe Inscreva no canal Cursos Educacional Visite o site de nosso parceiro E conheça os materiais e cursos Para o seu aprimoramento pessoal e profissional Clique no link na descrição do vídeo Tchau 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 Tchau